Hoje é sexta-feira, final de semana tá aí, hora de saber como fica a previsão do tempo. Tem muita gente que tá de folga curiosa, viu, Gabi, querendo aproveitar o sábado e o domingo. É verdade, boa noite Amanda, Boris, boa noite pra você aí de casa. Olha, final de semana vai tá favorável, a gente vai ter muito sol, calor na maior parte do Brasil, mas aí no finalzinho do dia ocorrem aquelas pancadas que são típicas dessa época do ano, né? Em algumas áreas é que a gente vai ter o tempo mais fechado aí, chuvoso, e a gente vai ver logo mais aí no mapa. Antes, olha só a chuvarada que caiu pelo interior de São Paulo, a gente tem imagens aí lá do interior, né, paulista, olha só, as ruas ficaram completamente alagadas em Piracicaba, agora choveu muito mesmo, foi em Minas Gerais, a chuva veio acompanhada de muita ventania, as ruas ficaram alagadas, o que complicou muito o trânsito hoje na capital lá em Belo Horizonte, viu? Agora, o motivo dessa chuvarada toda é que o ar quente e o úmido lá da Amazônia tá vindo aqui em direção ao sudeste do Brasil, por isso, esse final de semana não vai ser diferente, vamos dar uma olhadinha então no mapa, começando pelo sudeste do Brasil, porque tem mais previsão de muita chuva, tá? Entre Minas Gerais, Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, e essa chuva vem acompanhada aí de ventania e trovoadas, e tem risco de deslizamento, porque o solo já tá muito molhado em decorrência da chuvarada de hoje, tá? Entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro pode ter chuva já pela manhã, mas depois o tempo abre, o sol aparece, e aí volta a chover forte a partir da tarde. Em todo o estado de São Paulo, dia típico de verão, muito sol, calor, com pancadas de chuva mais pro finalzinho do dia. Vamos dar uma olhada então no mapa do Brasil, porque é esperada bastante chuva nessas áreas mais escuras do mapa, que pega aqui o oeste do Amazonas, Acre, a região aqui do Tocantins, sul do Piauí, do Maranhão, oeste da Bahia, norte aqui de Goiás até aqui o norte do Rio de Janeiro. Já nas outras áreas, a gente vê aí essas áreas em amarelo, nada de chuva, muito sol e calor entre o norte da Bahia e o norte do Piauí, tempo aberto também na maior parte aqui do sul do Brasil, nessa área em verde, que pega quase todo o Brasil, e muito sol, calor, com pancadas de chuva entre a tarde e a noite. E olha só as temperaturas para este sábado, calor de 33 graus em Cuiabá, 32 em Campo Grande, 30 graus em Porto Alegre, na capital paulista, máxima de 29 graus, a tarde o tempo vai estar bastante abafado, em Vitória 30, em Salvador, muito sol e calor de 33 graus. Para saber mais sobre o tempo na sua cidade, já sabe, né? É só clicar no site da RedeTV, ótima noite para você e um bom final de semana para todos nós, né? Vamos aproveitar, Gabi, até segunda. Até segunda. Boa noite, Gabi.